Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que desinstalam o programa. Isso é muito fácil, mas tem muitas pessoas que ainda não sabem. Eu vou estar ensinando pra essas pessoas que não sabem, né, a como desinstalar. Muito fácil. Você vai no menu iniciar, painel de controle. Depois, você vai adicionar ou remover programas. Vai, vai pedir pra aguardar enquanto a linha ser preenchida. Você tem que esperar. No caso, o qual que eu quero desinstalar é esse FreeScreen Record. FreeScreen. Eu não gostei dele, né. É um programa pra gravar videoaula. Eu não gostei. Aí eu vou desinstalizar o meu programa. Tá demorando muito, né, porque o programinha que eu tô usando pra gravar videoaula, tá fazendo pesado com o computador. Aí, mas aí, você não vai demorar pra isso, não. Agora, você vai encaixar o programa. Nenhuma parte. Então, você quer cuidado pra não desinstalizar os programas que você não quer. Por exemplo, eu vou ver aqui. Então, vamos olhar. Aqui. FreeScreen Record. Aqui, ó. Percebe que o FreeScreen Record é 2.9. Aí, você presta atenção no que você tá removendo. Escreva aqui em remover. Tá aí. Pode ser uma caixinha. Tá em inglês, mas você pode colocar sim. Pra remover os componentes. Aí dá OK. Aí, ó. Já removeu. Você percebe que o ícone que tava aqui já saiu. Que ele foi removido do seu computador. Então, é isso aí. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Qualquer pessoa pode fazer. Então, só isso mesmo, pessoal. Obrigado a todos. E até mais.